Vamos lá fazer nossa análise de vídeo. Vou começar aqui com o dia 22 de janeiro. Esse treino foi na Prada Macumba, na 3W. Começa com a KK ali, né? Fotos da KK, pensativa. O Blecão dando assistência aí pra galera. A gente percebeu que tinha bastante corrente, né? O Blecão acabou dando uma força lá. Foi o primeiro dia da Yasmin de Guaratiba. Yasmin mal donado. Mostrou ali uma boa remada, boa furada. Teve dificuldade com o Mara um pouquinho, ó. Bruno Sauberman foi o destaque do dia. Começou muito bem. Acertando batida na junção e tudo mais. Acho que dá pra gente ser criterioso aí. Ele podia estar um pouquinho mais agachado nessa cavada, né? Realmente tá um pouco estendido essas pernas. Mas tá com a postura boa de ataque. Acabou não agredindo tão no tempo da onda assim. Mas foi um marco que tava difícil. Acho que o aproveitamento dele foi muito bom. Ali foi uma tentativa do Felipe Melo, coisa rápida. Rafael aqui, ó. Mostrou que tava cansado do treino aí. Voltou a fazer treino funcional. E realmente complica pra caramba quando a gente volta depois de um tempão sem malhar. Cacá também, ó. Cacá entrou bem na onda. Na hora de subir também teve dificuldade. Acabou tomando uma vaca de bobeira. Sessão de vaca da equipe aí. Melo Abinha preferiu não entrar. Ficou mais no inside ali, meio complicado. Primeira onda da Yasmin no treino. Foi só um drop. Mais uma despencada da Cacá. Vamos lá, ó. Felipe, eu tenho comentado. Felipe tá muito estendido na prancha. Uma postura muito relaxada. Fez uma rasgada. Um snap, na verdade, né? Não é bem uma rasgada. O snap empurrou a rabeta. Vamos tomar cuidado também nessa junção. Tá deitando muito nesse lebeck antes da hora. Boa onda do Rodrigo. O Rodrigo que começou a dominar mais a prancha. Já com mais cuidado. Um pouquinho mais calma. Mais controle da prancha. Gostei da maneira que buscou essa junção. Teve um bom desempenho aí nessa caída também. Bastante remada, como já é o seu forte. Aqui merecia uma segunda manobra. Ainda tinha mais um espacinho ali pra dar mais uma manobrinha ali. Ficou faltando essa complementação da onda aí, Rodrigo. Olha o latado. O latado pegou bastante onda. Até já fiz essa análise com ele pessoalmente aí. Falei pra ele tomar cuidado. Tá com a base muito adiantada. Então ela fica boa pra projetar. Mas fica ruim pra fazer as manobras. Pra trazer a prancha de volta pra parte crítica da onda. Mas no mar desse, achar uns ondas abrindo já era uma boa coisa. O Bruno não foi o destaque do dia, mas ainda tá com esse erro grave aqui, ó. Enquanto ainda era pra ele estar remando, ganhando velocidade, ó. Na verdade ele tá grudando no lipe aqui, ó. E grudar no lipe pra despencar não é uma boa ideia. Você perde muito tempo, ó. Acaba não chegando a tempo de fazer a manobra. Mais uma tentativa da Kaká. Desequilibrada. Tá com a remada boa, tá recuperando do ombro. Yasmin fazendo as primeiras curvas aí do treino dela. Já comentei com ela também. Já fiz essa análise com ela. Perna muito estendida pra fazer a cavada. O que dificulta quando você chega na parte da manobra. Nessa a gente tem aqui, ó. O corpo muito estendido. Nesse pedaço. Quando chega no local que seria pra fazer a manobra, não tem mais como estender a perna. A perna já tá estendida. E aí a gente tem uma técnica prejudicada em função disso. A prancha tá funcionando bem, tá andando bem. Mas o manejo das flexões e extensões de joelho é que não tão muito legais. Rodrigo veio lá de fora. Tá visivelmente surfando mais calmo, tentando trocar de borda. E essa aí não se deu bem, porque a junção pegou. Mais uma do Felipe. Ficou um pouco indeciso ali. A onda balançou. Kaká de novo. Muita força nos braços, Kaká. Pra fazer a subida. Vamos fazer uma subida mais suave. Lembrando de botar o quadril embaixo do corpo. E não levantar o quadril pra depois levantar a parte de cima com a cabeça, né? Tenho insistido muito no drop com meus alunos. Eu prefiro até, ó, o Leandro, o que que ele fez, ó. Ele até desceu uma parte deitada. Eu falei, galera, surfa deitado um pouco. Depois levanta, não tem problema. O importante é que a transição seja suave, ó. Essa transição aí foi legal. Pena que a onda não colaborou ali pra ele ter mais sucesso na frente. Ó, o Rodrigo aí com a remada biônica. Rodrigo, eu vou chamar a atenção pra esse drop aqui. Na minha visão, já começou muito abaixado. Olha lá. Você já começa aí, ó, abaixo de 90 graus. O quadril tá mais baixo que o joelho. Certo? Muita atenção nisso, ó. Você começa já muito abaixado e prejudica. Ó, acabou já se desequilibrou aqui, ó. O braço já ficou pra trás, ó. Nada disso é interessante pra gente. Conseguiu fazer uma rasgada. E agora ficou faltando a junção. Então, da mesma maneira que da outra onda ficou faltando a segunda manobra, nessa aí eu cito o mesmo problema. Ó, aqui teve o uso de borda. A borda interna tá dentro d'água. Aqui você tem um pouco de uso de borda, mas rapidamente ela se transforma no uso de fundo da prancha. Olha como a prancha tá chapada aqui, ó. Olha como ela tá reta. Poderia tá mais apoiado na borda ainda, durante esse momento aí da rasgada. E aí, naturalmente, você teria nova chance de manobrar, ao invés de pular aqui, mais uma vez levantaria a prancha nessa direção aqui, e teria mais uma batida aí pra ser feita. Tá legal? Mais atenção nisso aí pra gente não desperdiçar. Um mais difícil desse, ó. Tava o Maurício latado. De novo, fez aquele drop ali em dois tempos. Perigoso isso, porque a gente perde muito tempo, ó. Faltou a flexibilidade ali, ó. Travou um pouquinho. Tá juntinho a perna. No segundo momento ele, pum. Aí já tá numa postura melhor. Ainda assim, adiantada demais a base, ó. Bastante fluidez, bastante projeção, e pouca manobrabilidade. Precisamos ajeitar isso aí. O Felipe achou um ponto de manobra. Foi lá em cima, deu uma rasgada. Lembrando que essa rasgada ainda tá um pouquinho quebrada. Tá muito em formato de snap, uma viradinha curta. Se a gente puder fazer essa manobra mais longa, voltando mais dentro da espuma, melhor. Ali tinha um coqueiro inimigo ali. Mais uma batidinha, acabou ficando preso. Dando salve, mano. Pegando uma onda, fazendo uma leitura mais agressiva. Uma boa rasgada. Agora vamos pensar. Em termos de leitura, foi uma boa rasgada? Não dá pra dizer o mesmo. Dá pra dizer que a manobra foi bem feita, que a curva foi bem feita, que a intenção era boa, a velocidade foi legal. Mas quando ele olha pra frente, olha lá. Ele já não tem mais aquela mesma chance de chegar na junção pra fazer uma manobra. Então, provavelmente, a primeira curva tinha que ser mais curta pra conseguir chegar bem no segundo momento. Gostei desse começo de preparação da onda aqui do Felipe. Ele foi trocando de borda, armando bem os braços. Deu uma rasgada legal. E no final da rasgada, excesso de peso no pé da frente, travou tudo. Acabou perdendo esse pedaço da onda. Um pedaço importante ali. Poderia também ter acelerado e ido até a junção. Olha, isso pegou mais uma. Aí, nesse momento aí, sentiu que estava perdendo velocidade e ficou meio que brincando ali, parado, em cima da prancha. Dava pra fazer uma troca de borda ali, né? Já se afastou demais aqui, mas mesmo assim, dava pra dar uma insistida, ó. Trocar de borda, bater um pouquinho de prancha, porque essa onda tinha uma junção mais embaixo, né? Eu costumo ser cruel e filmar até o final, não é isso? Olha lá. Tinha um momento de manobra ali na frente. Não vamos desperdiçar, galera. Mais mexido, balançado. Ó, Bruno, mais uma puxada. Essa sim, ele fez uma leitura um pouco mais curta. Mas, ainda assim, considera o erro de leitura, porque a gente precisa... Olha a onda como ela está arrumando lá na frente, ó. Um pouco fora de foco aí, né? Quando ele deu essa puxada, ele perdeu muita velocidade. Quando ele pensou em avançar, já era tarde demais. Quando, na verdade, se tivesse avançado desde o começo, possivelmente, teria como chegar mais ali na frente pra manobrar. E, do outro lado, bastante atividade durante o treino também. Uma batida ali já mais bem definida. Do Felipe. Conectou. Armou bem. Ofereceu o fundo da prancha pro Lipe. Essa parte foi boa. Fez o que eu considero interessante, que é fazer uma parábola aqui pra poder subir. Ainda poderia ter sido um pouquinho mais acentuada. Tá legal? E esse braço, nesse momento da batida, ele já poderia estar mais virado pra baixo. E esse olhar também, mais pra baixo, galera. Vamos trabalhar em cima disso. Quanto mais rápido a gente consegue virar esse corpo, melhor. Acabou que a manobra saiu acompanhando o Lipe, desequilibrou um pouquinho. Mas entrou bem. Entrou no local certo. Mais uma do Rodrigo. Agora sim, deu mais espaço pras pernas. Não ficou tão agachado. Uma flexão normal. E visivelmente, experimentando mais esse comando superior do corpo. Isso eu achei interessante. Olha que momento relaxado. Boa, Rodrigo. É isso aí, cara. Ó. E aí foi de subir, desceu, já fez uma primeira manobra. Aí vem o MSS, ó. Trocando de braço pra fazer a curva pra baixo, curva pra cima, curva pra baixo, curva pra cima. E aí o coqueiro inimigo atrapalhou um pouquinho ali. Mas de qualquer forma, gostei da troca de borda e gostei da maneira como o Rodrigo tá se comportando pra ganhar velocidade. Aqui foi já um erro de leitura do Leandro. O Leandro entrou bem nessa onda, mas não teve a visão de que a onda era mais direita. Ela tinha muito mais chance de manobra pra direita. Muito mais parede, né? E lá na frente, o Felipe se aproveitou disso. Subiu um pouco atrasado. Nessa aqui, ficou faltando aquela parábola que eu comentei na onda anterior. entrou muito paralelo ao Leap. Ainda conseguiu a batida um pouco espremida ali. Foi uma batida legal. Mas, em termos de técnica, a gente pode ser exigente e pedir pro aluno levantar mais essa pancha. Chegou um pouquinho atrasado ali, espremido, mas conseguiu concluir. Bruno Salve, agora pegando um pouquinho pra direita. Olha lá, mais uma onda que ele titubeou na remada. Eu tenho chamado a atenção em vários treinos do Bruninho. Mais uma titubeada ali, acabou perdendo. Não era uma onda muito boa, mas nesse mar não tem ondas muito maravilhosas. A gente precisa explorar o que tem. Aqui de longe, não consegui concluir quem era, mas passou uma esquerda ali por essa pessoa. Olha lá. Aquele apoiozinho ali naquela espuma. Tinha um caldo aqui, hein? A gente pode observar que essa onda tinha um potencial. Vamos botar ela pra correr aqui, pra ver o quanto era legal esse potencial dessa onda. Olha lá. Ainda tinha uma junção. A galera se esforçou bastante, foi um treino legal. Estou gostando muito do empenho da galera. Boa onda do Leandro. Bastante velocidade ali na remada. Conseguiu boa projeção. Só acho que aqui já está demorando tempo demais embaixo, Leandro. Então, logo que dropar, uma onda como essa da Praia da Macumba, logo que dropar, daqui já precisamos fazer uma virada mais acentuada, ou em direção a essa espuma, ou mesmo que não seja tão radical, fazer uma curva um pouco mais à frente, mas já visando essa rasgada aqui mais na frente, algumas linhas possíveis, e não ficar tanto como espectador nesse momento crucial. É muito importante que a gente tenha atitude rápida sobre a prancha. porque a onda vai se desfazendo rapidamente, e aí você foi perdendo velocidade, teve dificuldade de continuar, e a onda deu potencial mais pra frente, né? Mais uma chance de manobra ali, ó. Então, vários pontos aí onde a gente poderia ter explorado melhor. Mas já foi uma onda com uma visão boa, uma boa condição. Mais uma do Bruninho. Uma batida onde ele não conseguiu a projeção necessária pra continuar na onda. É o que eu chamo de bater ficando, ao invés de bater projetando. Em uma condição dessa, a gente precisa empurrar o pé de trás e olhar pra frente, e não bater puxando a prancha pra debaixo do corpo, senão você se complica. Mais uma aqui, uma entrada bem rápida do Rodrigo, mas acabou desequilibrando, a onda era fechadeira. Bruninho, ó. Abriu logo uma rasgada lá por cima, mas ficou preso, a onda não colaborou. Explorou bem esse... Essas esquerdinhas ali, com algum espaço pra manobra. Aqui já tentando alguma inovação, isso é bacana. Acavou bem aqui, ó. Bem definido, ó. Foi em direção ao leap, bateu projetando pra frente, era o que a onda pedia realmente. Preparou mais uma cavada. Boa flexão. Percebeu que não ia ter muito o que explorar. Tentou chutar a rabeta ali, dar uma soltada. Acho que isso é válido. Pra que a gente possa... Tá sempre aprimorando o surf. De vez em quando tem que arriscar um pouco mais. e... ... ...